Não podemos vencer! Eles vão me importo! Aguinho! Pagatóvnos! Vamos conseguir, vamos conseguir! Porra, isso, fulvio! Cof! Cof! Capture o objetivo A! Obe! Você já furou se dá um ovo podre! Ha ha ha! Você escutou isso, velho? Esse jogo é demais, cara! Leva a mão, não! Pô! Vamos tentar de novo! Pô! Caça-piranha! Vamos lá! Na hora certa! Eu não conheço essa fase não, cara. É só você se orientar pelo bot. Tem que atacar. Pô, a cara me mataram. É, porque aqui é o ponto que a gente tem que atacar é aqui, a gente tem que estar mais de longe. O cara estava atrás de mim, eu não estava nem vendo. É normal, isso acontece. Ah, tá vendo? Vem por aqui. Atacaram, vem aqui pela calçada aqui. Pelo meio da rua. Isso. Aí você... Ah, o cara nem... Porra, caralho, tem uma piranha aqui. Tem dois caras que mataram, mas tinha dois. Eu matei um, mas... Você ainda conseguiu matar um? Sim. Minha alma ainda queima. Peraí, onde é que a gente estava mesmo? É isso. Tomando um tiro forte aqui. Onde é que você estava mesmo? Não fraquejarei. Não fraquejarei. Não fraquejarei. Não fraquejarei. Fica que espera. E mataram. Opa! Opa, quem falou isso? Nossa, tá morrendo todo mundo aqui. Cadê o Franco Atirador? O cara veio por trás de novo. Porra, me matou. Me matou do Franco Atirador. Não acredito que esse cara da flecha não ia ter tudo de longe, velho. Ah, vai se fudir. Vai se fudir, é. Vou colar com você aqui, ó. Faltam 60 segundos. Boa! 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 Olha aí os penetra! Olha o dragão, filho da fruta. Ah, não dá, cara. É, acho que aqui não vai dar para a gente não. Ah, vou esconder. Aqui deu ruim é porque o time entrou fraco. O time entrou sem isso então, não é tradição. Tempo isto. Prorroguei por causa de mim. Ah, só por causa de tu mesmo, porque não tem mais ninguém. É, mas... Não, tranquilo. Isso acontece. Aperta o H para ter que jogar. Quando você aperta o... Ih, você está jogando com a Rússia. Ele é tanque. Tem seu máximo. Tem seu máximo. Meu amigo, um gole de vodka e tudo está resolvido. Vamos lá. Chega de esperar. Essa risada parece a voz do Kiko, hein? Ih, 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 ih. É, o cara aqui tem uma perna só. Os adversários atacarão em 30 segundos. Ele tem uma perna só. Tomou um sustinho, né? Este é o lar do clã Shimada, meu lar. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Engraçado. Ela fala 5, 4, 3, 2, 1. Carioca, né? Não, você entendeu. 5, 4, 3... A minha bonequinha foi na pareça para eu brincar. É um tiro uma morte esse boneco que eu estou usando. Caralho, é muito boa. Porra, me derrubou lá de cima, desgraçada. Tente a sorte. Tente a sorte. Tente a sorte. Essa minha perícia é muito boa, né? Que mostra a pessoa atrás dos caleiros. Que mostra a pessoa atrás dos caleiros. Boa! Porra, o gorro do pastor ali. Eu não acertei ele. Está de sacanagem. Caralho, não tem ninguém healer aí, cara? E aí, como é que ele está indo? E aí, como é que ele está indo? E aí? Vambora, todo mundo para o ponto. Olá. Eles estão capturando o objetivo. Olha lá, que bem. Deu BO agora, hein? Não vai dar não. E aí? 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 Poco. Ah, me mataram aqui no sino, cara. Falta 10 segundos. Aguenta, 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 aguenta. Falta só 5 segundos, galera. Aguenta, por favor. Vai prorrogar. Tempo isto. Não sabia que ia prorrogar porque eles estão lá. Vamos embora, todo mundo para o ponto. Atravessarão. Agônio, fogatório, nosso tempo. Vamos conseguir, vamos conseguir. Caralho, olha como é que eu sou gostoso. Jogada da partida. Caralho, eu odeio esse samurai, velho. Vai se foder, cara. Tu vai jogar com ele, ele é um merda, pô. Nossa, essa magia foi sua, pô? Não. É dele, né? É dele. O dragão lá. Obrigado.